Que lindo! E aí, mamãe? Vai ficar bem curtinho, tá? Eu destruí mesmo. Eu falei que você não ia conseguir fazer. Olha essa torta que eu comprei pronta. Olha o Charlie, tava com tanta fome que ele se virou e subiu aqui sozinho. Eles arrancaram toda a escada, vão fazer aqui a escada. E olha que chique que ficou. Henrique, o que aconteceu aqui? Ah, chegamos no World Market. Oi, pessoal. Bom dia, flores do dia. Já tomei banho. O Charlie já tomou banho. Henrique, já tomou banho? Não. O que você é? Bacha soldado, cabeça de papel. Mamãe, eu não amo. Ai, eu não amo. Ó, olha o Charlie que eu vou te dar. Essa aqui, ó. Segura aqui. Pessoal, aqui, Charlie. Ó. Agora você quer trocar, né? Espertinho. Uou. O Charlie queria a caixa do Henrique. Uou. Eu adoro o que ele já falou. Mãe, mãe. Uou. Olha o que chegou pra mamãe. Mãe. Gente, por que a gente mudou de endereço? Só chegou agora. Mas, normalmente, o YouTube manda um presente pra gente. Todo ano é a coisa mais especial. A gente fica muito, muito feliz. Obrigada, pessoal do YouTube. Vamos ver o que que vem esse ano. As caixas são sempre caras. Puxa por baixo aí, ó. Ah, é aqui, ó. Tipo uma gaveta. Vamos ver. Ah, blé. Ah. Obrigado, Flávia. YouTube. Ah, blé. Que lindo. E daí, filha, mamãe? É uma blusa. Ih, legal. Olha. É pijama? Não, é um moletom. É um moletom. Ai, já vou usar hoje, que tá frio. Em um período tão sensível no mundo, sua voz e seus vídeos ajudaram sua comunidade e promoveram o sentimento de união. Com 2020 chegando ao fim, queremos reconhecer sua criatividade e resiliência e expressar nossa gratidão pelas muitas formas como você apoiou a família e o YouTube no mundo inteiro. Para demonstrar nosso agradecimento, convidamos quatro artistas internacionais para criar um presente tão imaginativo e especial quanto você. O traje super confortável, perfeito para relaxar em casa ou gravar conteúdo que você encontra no pacote, é fruto do trabalho de um dos designers e revela o estilo único e a perspectiva do artista sobre o nosso momento de união global. considera esse mimo como um grande e carinhoso abraço. Pensando nesse ano tão incomum e no impacto da pandemia na saúde mental da população, o YouTube também fez uma doação de 100 mil dólares em nome dos criadores de conteúdo para os projetos de promoção de saúde mental da Unicef, que oferecem apoio e serviços para jovens no mundo todo, especialmente para os adolescentes. Que demais. Olha que lindo. Tem cartão postal dos artistas, esse é o William Santiago, esse é da Lee Unique, que esse é o meu moletom, adorei. Sareka Unique e esse é o L-Bomb. Então imagina que cada YouTuber vê um moletom com estampa diferente. É, tem uma carta da Clarice. Que demais. Obrigada por mais uma zona de parceria, principalmente em um período tão difícil. Desejo tudo de melhor para você, Ricardo, Vitória e Rick e Baby Charlie, nesse 2021, agora na Flórida. Olha os artistas. Incrível. Tchau, Charlie, você gostou? Parece que sim, né? Gente, acho que eu nunca vi o cabelo do Ricardo tão grande assim. Olha esse cabelo. Tá fazendo até curva atrás. Olha que louco. Tá muito engraçado. Precisa fazer uma chuquinha assim, ó. Amor, eu sério, acho que tem que cortar assim, ó. Eu vou ter que pegar aqui, pôr uma chuquinha e cortar aqui. Porque pôr chuquinha e cortar aí, aí vai ficar assim, ó. Porque ele não é reto. Amor, elas não pegam assim e cortam reto assim? Imagina fazer uma chuquinha. Eu nem lembro mais como cortar. Então. Eu tenho que pegar o plástico aqui porque vai cair muita, muito... Ah, aqui, ó. É, boa. Perfeito. Já cai aqui atrás. Beleza. Vambora. Vai ficar bem curtinho, tá? Eu destruí mesmo. Eu falei que você não ia conseguir fazer. Olha, meu Deus do céu. Como que era mesmo? Amor, eu não sei. O problema é que você vai deixar muito curto atrás, aí vai ficar, vai ficar pinico, entendeu? Amor, desliga a câmera um pouquinho. Xiii! Nossa, mano, que diferença. Tô cortando tanto que acho que não vai sobrar cabelo. Você tá tão quieta aqui e tá ou ótimo ou preocupante. The second option. Melhor do que tava, está. Eu acho que tá próximo, mas cara, tá... Não, aqui, ó, ó, tá vendo? Aqui não tá acabado, ó. Eu acho que eu tenho que dividir melhor ele aqui e passar a máquina igual aqui desse lado, entendeu? Ó, tem uma técnica que eu vi no YouTube. Já tem que fazer o cabelo entrar aqui. Não é assim que eles fazem, tá? Mas... Ah, e a transição fica boa, entendeu? Não, eu nem falei oi, você já tá me interrompendo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu fui pegar nosso almoço aqui do dia e falei, essa eu tenho que mostrar. Porque essa é mais uma beleza de estar aqui na Flórida. Olha essa torta que eu comprei pronta, pronta. Vocês não têm ideia como isso é sabor de casa, de Brasil. Quando a gente vai na casa da minha mãe, a Elisabeth, que trabalha com ela, faz essas tortas. Nossa, é o favorito do Ricardo. Tem frango, acho que tem requeijão dentro. É maravilhoso. Ai, que delícia. Oi, meu amor. Mas não dá pra tirar. Mas não dá pra tirar daqui. Tá grudado. Então é assim, ó, mamãe. Mamãe, 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 mamãe. Vocês não têm noção. Mamãe, eu tô segurando ele e ele acha que é você. Ele acha que é você. Vou servir a família, vamos ver o que eles acham. Vamos lá, hora da verdade. Toda comida eu vou falar pra minha mãe. Já que você abriu o vídeo, eu quero que você filma o taste test de mim, tá bom? Tá. Olha o Charlie, tava com tanta fome que ele se virou e subiu aqui sozinho. Eu não gostava. Eu gostava. Olha o Charlie, olha o desespero. Que dó, mamãe. Que dó, mamãe. O que é isso? Ava. Que nome... Aaaaaah. Henrique, acho que você perdeu o seu garfo pro seu irmão, né? Ai, que boca linda. Agora vim dar passadinha básica na casa e já ver mais progressos. Ali, ó. Eles pintaram a porta de branco ali atrás. Tudo branco, tudo branco, tudo branco. Lembra dos buracos lá em cima? Fecharam tudo. Acho que eles vão dar a última mão aqui quando eles fecharem aquele espaço ali. Olha essa parede. Que espetáculo. O meu sonho era fazer uma parede com esses detalhes assim. Eu tinha visto no Pinterest. E ficou tão lindo. Eles arrancaram toda a escada. Vamos fazer aqui a escada. E olha que chique que ficou. Ficaram espetaculares. Falo que parece outra casa, né? Parece que transformou a casa. Aí, vocês lembram que o corrimão aqui tinha um desenho diferente? Assim, um negócio meio um S, assim? Eu troquei tudo por retinho. E aí, a gente pintou o corrimão de branco. O corrimão de branco, eu ainda não estou certa que foi a melhor opção. Mas na hora que pôr todos os móveis, as coisas, a gente vai ver como que fica. Aí, olha só. Não tem mais prancha de surf. Parece que tá manchado assim por causa do lustre, né? Mas tá limpinha, limpinha, limpinha. E olha só a parede. Eu quero muito fazer um projetinho de como eu vou deixar essa sala. Porque ela é bem grande, sabe? Assim, quando a gente tá aqui sem móveis, não parece tão grande. Mas ela é um espaço maravilhoso. E eu quero aproveitar tanto pra colocar a mesa pras crianças escreverem. Um cantinho da leitura sempre, né? Todo cômodo tem os livros. Aí o sofá, né? Uma sala de TV quando a gente quiser ficar aqui em cima mais aconchegante. Mas sabe o que eu tava pensando? A sala principal aqui embaixo é tudo aberto, né? Então não dá pra gente assistir TV aqui. Tipo, as crianças tiram uma TV aqui e a gente assistir lá. Porque o som vai ficar pela casa toda. Tipo, não vai ter duas TVs ligadas ao mesmo tempo. Mas é bom, né? Porque a sala é bem aqui embaixo, ó. Então é tudo, tudo aberto. Tudo que a gente conversa aqui em cima, dá pra ver lá embaixo. Mas olha essa visão do piso aqui, como tá ficando lindo. Eu estou, assim, apaixonada. Tô apaixonada. Falta pouco, pessoal. Falta muito pouco. Aí hoje eu vim decidir a cor da madeira da escada. Porque não dá pra pôr o azulejo na escada, né? E aí eles compram uma madeira de cor natural e tem que passar um stain, que eles chamam, né? Tipo, um acabamento. E aí tá mudando a cor da madeira, sabe? Aí eu tava tentando decidir que cor colocar. É difícil, né? Agora, gente, eu gostei tanto dessa parede chique, assim, que eu quero pôr em todos os quartos. Eu fico, ah, esse quarto aqui, por exemplo, tá muito blá. Não tem nada. Porque o quarto dos meninos, vocês viram? Eu já vou voltar lá, porque agora eles terminaram de ver. Espinharam tudo em volta da janela. Mas olha esse quarto aqui. Nesse quarto eu vou ter que fazer alguma coisa, porque olha que blá ele tá. Tem nada. Mas vocês vão ver o quarto dos meninos terminado. Agora só falta mesmo colocar os espelhos na parede. Mas aqui tudo, eles pintaram tudo, tá prontinho. E, gente, eu tô tão animada. Porque eu fiquei a madrugada comprando móveis pra casa. Eu comprei a cama dos meninos e comprei a cama da Vivi. Eu tô com medo um pouco da cama da Vivi ser gigante no quarto dela. Mas vai ser uma cama, assim, de princesa. É muito linda. Eu achei super barato. Uma cama barata. Tem um site que chama Wayfair aqui. Aí eu tô pensando em colocar um papel de parede aqui com... Não vou dar spoiler, depois eu falo. Eu já falei pra vocês, mas o meio... Eu vou pôr uma parede aqui de arco-íris, que eu vi um arco-íris de aquarela, assim, sabe? Bem suave, bem lindo. Eu vi um papel de parede. Eu vou... Ai, era isso que eu tinha que medir. Droga. Sabia que eu tinha que medir mais coisa. Também que eu tô conversando com vocês. Pronto, midi. Midi a parede. Porque a Vivi, ela tá gostando muito do My Little Pony. Só que o My Little Pony é muito de fase, né? E logo, logo passa, né? Então eu vou fazer os temas das crianças mais em quadros, usar os brinquedos, de repente uma almofada, sabe? Eu não vou fazer nada permanente na parede. Então vamos ver, vamos ver. Eu tô... Não acredito. Toda vez que eu entro aqui, eu fico emocionada. Aí eu começo a me imaginar, sabe? Tipo, ah, essa vai ser minha vida. E, gente, é muito louco, porque a gente tá morando no trailer desde agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, dezembro. Cinco meses cheio. Vai dar quase seis meses, sabe? Hoje de manhã a gente lá no trailer, uma bagunça ali. Eu tinha a camiseta da nova coleção Flavia Kalina pra provar. Aí tava ali no meio, sabe? Um monte de coisa que vocês veem toda hora. E aí quando você entrar na casa, assim, tem um espaço, pode andar. Eu sinto que você pode até respirar melhor, sabe? E eu, ai, vou poder fazer isso, vou poder trabalhar aqui, as crianças vão poder brincar aqui. Então é muito, muito legal. Eu não vejo a hora de começar a trazer nossas coisas e fazer nossos cantinhos aqui. Fazer a sala das crianças lá embaixo. Minha escolinha, né? A escolinha das crianças. E vai ser demais, vai ser demais. Ok, parada para comer. Hoje é fast food, galera. Tá acabando. A gente descobriu que aqui na Florida tem um monte de gente que faz comida caseira, entrega. Maravilhoso. Mas, pegamos a batata clássica, batata assada, do Wendy's. Gente, essa daqui é de lua, né? Sabe quando você vai em lugares que às vezes é diferente? É, hoje tá... O que eu tava falando? Acabou a bateria. E vai acabar de novo. Tá vida louca, vida louca. Sour cream, aquele creme azedo. Você põe um sour cream, aquele creme mexicano, sabe? E aí você põe manteiga e mistura na batata assada, gente. Vocês não têm ideia o sabor. Lembra um pouco a coalhada, mas ele é bem mais leve, sabe? A coalhada, ela é mais grossa. Tá sem bateria. Tá. Eu tenho três baterias na... Gente, eu tô com três baterias na bolsa e acabei de achar a última. Eu falei, yes, talvez seja o meu dia de sorte a sair tapitando também. Eu fiz assim. Fiz assim, não funcionou. Vou ter que continuar o vlog no celular, pessoal. Ah, um boleiro. Tudo bem, né? Pelo menos eu tenho o celular. Gente, quatro baterias na minha bolsa. Tudo sem me carregar. Gente, eu tenho uma pedra na minha bolsa. Vocês não têm noção do que tem na minha bolsa? Eu tenho até vergonha. Vinte máscaras. Olha. Coisa de... Olha. Nossa, eu tô muito fome. Minha vez de comer, galera. Eu dou comida pra todo mundo. Agora é minha vez. Ah, chegamos no World Market. Vocês sabem que nessa loja não tinha onde eu morava? Ah, eu tô muito animada. Muito animada pra ver. Ai, que barato. Barato não é, cara. Mas, ó, elas têm de um e dois. Tá bonita essa, hein, amor? Ah, sabe o que a gente precisa comprar, meu amor? Isso aqui, ó. Ai, que lindas. Ah, amor, é isso mesmo. Esse tá legal, hein? Tá bem firme. É bem gostosa essa cadeira. Gostei. É grande, né? É, tem que ver quantas que cabem, né? Tem que medir, droga. Eu vou medir. Ah, não trouxe. Eu amei essa. Achei super bonita. Ah, a gente tira a foto, então. Né? Ai, pessoal. Aqui tem cada tapete bonito. Vou mostrar um pra vocês que eu amei. Ah, esse tapete, esse, é esse que eu quero. Coisa linda da mamãe. Gente, a gente vem na loja pra ver móveis e se distrai um pouquinho, né? É que eu tô sem roupa aqui, gente. Mãe. Ai, que lindo esse vestido. Olha que fofo, não tá? E ele é bem, bem versátil, né? Dá pra ser num churrasquinho do dia a dia ou se arrumar um pouquinho mais. Onde que um bebê arrumou uma caneta? Henrique, o que aconteceu aqui? Hein? Seu. Hein, Santinha? Sim, já. Gente, a Vi trouxe o diário dela e a caneta. E deixou no carrinho. É um piscar de olhos. Eu tô achando que ele tá preso no carrinho e ele tá seguro. Gente, nós viemos na área das crianças aqui. Olha esse quadro de rainbows. Mãe, eu gosto desse. I really want that one and I really want that one. Olha esse tipo de arco-íris que eu falei, pessoal, que eu quero pôr na parede da Vivi. Acho que ia ficar lindo. Vamos ver, vamos ver esse. Ah, esse é igual. Esse é bom que tem bastante. Ah, Vi, tem uns diferentes atrás, ó. Be a rainbow in someone else's cloud. Uh, I like that. Vamos ver o que tem na área dos meninos. Ah, esse aqui é pro Baby Léo. O quarto do meu sobrinho é todo de astronauta. Ó, tem de dinossauro. Vamos ver o que mais tem aqui. Oh, que... Nossa, acho tão lindo esse tema. É, amarelo e cinza. Acho muito lindo, muito lindo. Gente do céu. Alguém me salva. Olha o que a gente comprou. A Vivi fez a primeira comprinha da pinceira. Cadê a sua? É uma criança de pinceira. Sim. Tá vendo isso? Vira, vira, deixa eu ver. É uma mochila-toalha. E é uma bolsa também. Cadê o do Henrique? É um pouco também. Deixa eu ver a sua mochila. Deconstruction. Mãe, eu posso tirar só pra mostrar? A gente mostra depois porque a gente precisa sair dessa área. A gente tá na área das toalhas faz 15 minutos e a gente não veio ver toalha. Mas eu achei legal a toalha, né, de mochilinha, pra gente estrear a piscina quando for. Oh my gosh, oh my gosh. Pessoal, eu fui no Target agora comprar sapato com eles. É, mas foi uma maratona. Porque eu tive que comprar sapato de novo pros três. Quando que a gente comprou sapato? Foi quando a gente chegou aqui. Nossa, foi um milhão de anos. Não, acho que... Não, eu lembro claramente foi nessa viagem. Eu não sei se foi no começo, no meio ou no fim. Mas a gente veio comprar sapato no Target pra essa viagem. Agora eu não lembro se foi no começo ou foi quando a gente chegou na Flórida. E os sapatos, as crianças, eles perdem muito rápido. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu tenho mania de comprar sapato mais barato. Porque a criança perde, né, cresce o sapato, cresce o pé ou suja muito e tal, destrói, né. Aí eu fico pensando, será que destrói muito rápido porque eu compro dos baratinhos? Ou você que comprei um sapato um pouco mais caro. Você acha que dura mais tempo o sapato? Ou dá no mesmo, né. Pra criança, eu tô falando. Porque nós adultos, né, a gente sabe que a gente consegue fazer durar mais, né. Mas não é sapato de festa. Não, é, né. Sapato do dia a dia. Sandalinha, tênis. Essas coisas que as crianças usam pra brincar o dia inteiro. Principalmente a gente no camping e tal. Nossa, destrói demais. E pra provar sapato, né, com os três, é, tem que achar um número, tem que provar, põe, tira. Aí o Baby Charlie sai correndo. Aí é uma loucura. Aí um quer ver uma coisa. É uma farra. É uma festa. Aí eu tô parecendo que eu corri uma maratona. Essas horas que seria legal o reality show. Lembra que o Gabriel gravou pra gente, o Gabriel e o Rafa? O reality show é bom pra essas horas, assim. Que a gente não tem braço pra fazer a coisa e filmar ao mesmo tempo. Mas é isso, pessoal. Estamos finalizando a nossa noite. A gente vai pra casa, dar banho na criançada, colocar todo mundo na cama e dormir. Porque essa semana vai ser bem intensa. A gente tem que, né, decidir todas as coisas, terminar de decidir os móveis. Ah, só pra dar um update, a gente reservou aquela mesa grandona, né, no World Market. Eles deixaram a gente reservar porque não tinha como levar pra casa agora. E não tinha onde pôr, porque a garagem tá cheia de coisa ainda, de construção. Então eles foram gentis o suficiente. Talvez a gente venha buscar aqui no final da semana. Mas tô animada. Então temos mais uma coisa. E comprei as camas. Agora falta comprar a minha cama. Eu vou decidir hoje à noite porque vai demorar pra entregar também. Mas é isso. Se você gosta de nos acompanhar, dá um joinha. Deixa o seu comentário aqui. Fala o que você tá achando de toda essa jornada. E se inscreve no canal. Vamos chegar a 8 milhões. Eu tô muito animada que a gente tá tão próximo. E eu sou muito grata a vocês. Então se inscreve no canal também, tá bom? Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!